Então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal W Master, novamente aqui com a nossa câmera Insta360 One RS, você vai poder utilizar essa atualização de Führer, que é o objetivo do nosso vídeo hoje. Exatamente ontem, 28 de 6 de 2022, foi lançada uma nova Führer, a Führer 2.0.04, é a versão que está instalada na minha câmera, porque eu já instalei, mas se você vier no site e pesquisar pelo site, você vai encontrar a informação de que a Führer que está aqui é a versão 2.0.0, não tem o 4 aqui no final, mas não tem problema que quando você faz a atualização, essa derivação final de Führer é de acordo com o hardware que você tem. Até porque esse hardware que eu estou usando aqui, a minha câmera, ela tem o hardware 004, não sei se tem a ver com a Führer ou se tem a ver com o lote de câmeras. Então você já fica ligado sobre isso. Esse vídeo é interessante falar por conta das questões dos defeitos que a gente tinha, que veio apresentando na nossa câmera, e de uns dias para cá nós temos um grupo do WhatsApp. Se você quer participar desse grupo, a gente vai deixar o QR Code aparecendo no Telegram também, e o link na descrição. E nesse grupo a gente discutiu muito aqui sobre essa questão dos travamentos que a câmera ofereceu nesses últimos dias. O bom disso é a resposta que a Insta360 dá, que é muito positiva, porque em dois dias de debate, a gente conversando com a Insta, mandando e-mail, pedindo reparo, rapidinho, saiu uma nova atualização, junto com o lançamento da sua nova lente, a sua lente 360 de 1 polegada, que foi lançada também ontem, no dia 28, e eles lançaram junto uma FIRA e assim resolveu 99,9% dos bugs que a gente tinha na câmera. E para falar do que mudou na nossa FIRA nova, você tem aqui que consultar mais informações, você vê aqui que a nova lente de 1 polegada de 360 agora é compatível com a nossa Insta360, tanto a ONI-R como a RS, quem tem esse score, ou RS, pode utilizar com essa nova lente. Agora você pode gravar vídeos em 4K a 60 e 50 FPS no modo post, então você gravava isso só no modo flowstation de instalização, no modo post, você não gravava, agora você pode gravar tanto na lente 4K post, como na lente grande-angular 4K, que é da Insta360 ONI-R, bem como na lente de 1 polegada, que é essa exatamente aqui que eu estou mostrando para vocês. O segundo deles melhorou a qualidade de áudio, eu ainda não vi essa qualidade de áudio, mas a gente faz aqui um teste rapidinho, e neste vídeo vocês vão ver a qualidade de áudio da câmera que alterou com essa atualização de FIRA. E correção de bug de rotinas, que é o que mais a gente queria, que era corrigir vários bugs que aqui tem, e melhorias, porque a FIRA nova que foi colocada aqui nesta câmera, não só corrigiu bug, como colocou outras informações, outras coisas, que faz com que você não perde mais o seu arquivo, porque antes a câmera aquecia ou dava qualquer travamento, o arquivo era corrompido, agora o arquivo não será mais corrompido, qualquer arquivo que você vai gravar, o arquivo vai ser reaproveitado pela câmera, porque neste software novo, nesta FIRA nova, tem um novo recurso que restaura esse arquivo, e isso é um grande diferencial da Insta360 ONE RS. Vou ligar rapidinho aqui a câmera e vou mostrar o que mudou aqui na câmera para vocês, nas configurações da FIRA que tem aqui normalmente. Então eu estou aqui exatamente com a lente de 1 polegada para vocês conferirem, não importa qual a lente que você esteja usando. A primeira coisa aqui é perceptível na mudança, exatamente aqui, onde você aperta aqui para escolher resoluções de vídeo, 4K, quantidade de quadros e assim por diante. Você tem aqui os quadros e aqui você tem as resoluções, isso aqui não mudou nada, e aqui você pode escolher entre a estabilização FlowState e a estabilização Post, que antes não era juntinho, você tinha que apertar, estaria ativada aqui a FlowState, você clicava para poder mudar para Post e assim por diante. E quando eu clico aqui em Post, você já percebe aí, que ela já trouxe uma informação importante para você, fica esperto, que a estabilização Post é aquela estabilização que vai precisar sempre passar pelo Insta360 Studio para poder ativar, ele não vai ser um vídeo estabilizado. Se você quiser gravar um vídeo pronto, você tem que voltar para a estabilização FlowState, e aqui está a estabilização FlowState. Então essa é a estabilização que quando você grava, o vídeo já fica pronto. Aí é só você escolher a resolução que você quer e escolher aqui a sua taxa de quadro normalmente e pronto. A outra grande novidade é aqui nos menus, quando você passa o dedo aqui, você vai vir aqui para os menus, aqui em ajuste, você vai ter aqui geral, em geral você vai ter aqui PromptSold, eu acho que é para você apagar o som da câmera, ele ficava em outro lugar, agora veio para cá e é só você apertar aqui, então ele ativa e desativa, agora aqui eu ativei. Então com esse PromptSold ativado, se eu der um início aqui de uma gravação, vou fazer rapidinho, ele faz um barulhinho para dizer que a câmera iniciou a gravação. Se eu desligar, a câmera faz barulho. Essa é a função aqui do PromptSold. O Bluetooth, o Alkyp também veio para cá, não era aqui. O Webcam Zoom, então agora está com a chave liga, desliga, que não era desse jeito. Isso aqui é o que mudou fisicamente aqui nas informações da Fiora normalmente, é o que eu achei de diferente na câmera, o restante continua do mesmo jeito. Eu disse nisso do vídeo que essa nova Fiora corrigiu aí 99,9% dos bugs, porque tem um dos bugs que acontece na minha câmera, que é esse aqui, que é muito difícil acontecer agora, acontece com muito menos frequência, mas ainda acontece, que é a câmera travar aqui. Então eu fiz aqui um movimento para que ela travasse mesmo, para que eu pudesse mostrar. Então ela travou em 0,54 segundos de gravação de vídeo, e neste caso aqui eu não tenho acesso mais à tela. Eu posso fazer o que for aqui, não tenho mais acesso à tela. Aí eu tenho que apertar o botão que liga e desliga, que está exatamente aqui em cima, né? Eu tenho que apertar e segurar ele até ele desligar. Por 10 segundos você aperta esse botão, ele desliga, aí você liga novamente a câmera, né? E aqui é que vem o pulo do gato, o que melhorou bastante, para mim resolveu muita coisa, porque aqui você já está vendo a mensagem quando você liga novamente, diz que deu um erro no detectação aí do arquivo, deu um erro aí no arquivo, e que ele vai tentar recuperar se você confirmar. Se você cancelar, você perde, mas você tem que confirmar que você quer realmente corrigir. Aí ele mostra que ele corrigiu o arquivo, e o arquivo está pronto. Então você já vai vir aqui, e o seu arquivo que você acabou de gravar, que foi justamente esse aqui que eu gravei em 0,51 segundos, né? Estava em 52, porque ele corta um pedacinho para recuperar, e recupera e você não perde o arquivo, porque isso é importantíssimo. Porque a gente estava gravando os arquivos, o arquivo corrompia, perdia e a gente dançava. Então isso aí ficou mal, né? Então agora nessa condição aqui está ótimo, está maravilhoso, pelo menos a possibilidade de eu corrigir o meu arquivo e não perder mais o meu arquivo gravado. Outra coisa que mudou foi sobre o áudio, né? Informações do áudio, ele falou ali que o áudio foi melhorado, né? Então você vai vir aqui em ajuste, né? Olha só, ajuste, você vai ter aqui, descendo aqui, você vai ter o áudio mod, né? Vocês estão vendo aí, áudio mod, você vai clicar aqui e vai escolher entre vários tipos de áudio. Essas questões aqui de áudio direcional, áudio estéreo, já tinha desde o lançamento da câmera, né? O que eles estão dizendo aqui é que melhorou a questão do áudio, né? E aqui é o seguinte, eu vou botar aqui o modo redutor de ruído, ele já deu a informação, eu passei rápido aqui, que vai ficar um áudio mais robotizado, né? Você pode, talvez, em determinados casos, não ser um bom áudio, utilizar esse modo. Então, galera, agora na rua para fazer mais esse vídeo, verificar se a qualidade do áudio realmente melhorou ou se também teve alguma melhoria na qualidade dos vídeos que essa câmera produz, tá? Então, eu estou falando agora aqui com esse microfone aqui, que é o Godox Movilink M2, e vocês podem conferir aqui, ó, que a câmera está com o microfone e eu desconectei aqui o Movilink M2 nela e é por meio desse microfone que eu estou transmitindo esse áudio para a câmera agora. Então, eu vou desconectar este microfone, né, para vocês saberem, já que ela melhorou a qualidade de áudio, também pode ter melhorado a qualidade de recepção de áudio de microfone. Por isso que eu estou fazendo esse teste, primeiramente, com o microfone e, na sequência, agora eu vou desligar a câmera e vou mudar aqui, vou remover o microfone e nós vamos gravar sem microfone para vocês ouvirem a captação de áudio dela também, sem microfone. Então, o primeiro áudio da nossa lista é o áudio com redução de ruído. Então, eu estou na rua, não está fazendo muito barulho, né, e aproximadamente aqui é 3 palmos de distância da câmera, mais ou menos aqui, se vocês verem a minha mão, vocês vão ter a noção aí, 50, 70 centímetros de distância na câmera, que eu estou usando aqui um pau de selfie grande. Então, esse é o áudio captado pela própria câmera com redutor de ruído para eliminar barulhos, né, externos, que tenha por aí barulho de carro, movimento, qualquer coisa do tipo. Então, essa é a qualidade do áudio da Insa 360 One RS com a nova Filha 2.0.04 no modo redutor de ruído. Agora, eu estou falando com vocês, novamente, Insa 360 One RS. Eu não falei, mas a lente que eu estou usando é de uma polegada, tá? Então, aqui nós estamos agora no modo áudio direcional. Nesse áudio direcional, é muito possível que só o microfone da frente fique ligado, exatamente para evitar o barulho externo, né, para evitar o barulho que está atrás da câmera e para que o áudio fique mais focado na sua pessoa. Então, esse é o áudio direcional da Insa 360 One RS com a versão da Filha 2.0.04, que é o objetivo do nosso vídeo hoje. Para finalizar, vocês estão ouvindo agora o áudio estéreo da câmera, o áudio que eu mais gosto de usar quando eu não estou usando o microfone, né? E o áudio estéreo, ele é um áudio que eu acredito que traz mais qualidade para o vídeo, de um modo geral, e é um áudio que permite que eu venha editar ele depois, correto? Então, esse é o áudio da Insa 360 One RS com essa nova Filha no modo estéreo, que eu acho que deve ter melhorado, deve ter um áudio de qualidade para vocês, para vocês terem uma noção aí, de fato, como é a qualidade desse áudio, dessa câmera, normalmente. Então, vamos encerrar aqui a parte que a gente trata de áudio. Então, vocês viram aí o áudio que a gente falou com o microfone conectado, áudio no modo direcional, áudio no modo redução de ruído, e agora áudio no modo estéreo da câmera, essas últimas três opções, tudo sem microfone, que são recursos oferecidos pela câmera. Esses três recursos da Insa 360 já estão aí, praticamente, eu acho que desde o lançamento, eu acho que na segunda atualização já apareceram esses recursos, ele não apareceu com essa atualização de Filha, não. Então, ele já estava aí. O que aconteceu é que eles só aprimoraram essas versões do áudio, para que você tenha uma melhor captação de áudio com essa câmera, normalmente. Agora, para verificar aqui a qualidade do áudio da câmera, eu estou gravando aqui com o próprio áudio da câmera de novo, ainda no modo estéreo, mas para você verificar aí a qualidade da imagem da câmera, para vocês verem e saberem se realmente mudou a qualidade da imagem, eu estou usando aqui a câmera na resolução máxima, nesse primeiro momento, com a lente de uma polegada, em 5.4K, em modo cinema, em 30fps. Aí você vai ter a noção, saber se de fato mudou, se de fato melhorou a qualidade da imagem, com os vídeos que a gente já tem, para você comparar aí com a qualidade desse produto, nessa atualização de Filha. Agora vocês estão vendo o vídeo no mesmo lugar, em minha posição, agora em 4K, 30fps também, ainda com a lente de uma polegada, eu não vou trocar a lente, vou fazer só com essa lente mesmo, e aí vocês têm a noção aí da qualidade da imagem, e o áudio que vocês estão vendo é estéreo, captado pela própria câmera, né? Então, passarinho cantando, alguém está ligando uma máquina por ali, e aí vocês podem até já, também comparar esse áudio aí, já que vocês estão ouvindo o áudio da própria câmera. Então, só para vocês terem uma noção, de fato, com essa atualização de Filha 2.0.04, se melhorou também a qualidade da imagem dos vídeos. Mas isso a Insta360 não falou que mudou, eu só estou apenas testando para ver se teve melhoria. E a estabilização continua a mesma? Então, vocês estão vendo o vídeo aí já, com a estabilização, Flow Station ligado, né? A Post, eu não estou usando, porque eu precisaria passar pelo computador para poder habilitar a estabilização, mas está aí, essa é a estabilização Flow Station. Para que vocês tenham uma ideia, também aí, da qualidade da estabilização se melhorou, porém, aqui o áudio que vocês estão ouvindo, ainda é o áudio da câmera. Não conectei mais microfone nesta câmera, para efeito de testar ela, somente com o áudio dela, já que melhorou a qualidade do áudio, segundo a Insta360. Alguém está ligando a máquina ali, aqui em questão de áudio, vocês podem ter uma ideia desse ruído que ela traz, ruído externo. Então, essas são as informações dessa atualização de Fury que vocês tiveram para as suas câmeras. Para mim, foi uma mão na roda, foi muito boa essa atualização. E eu estou pensando já em fazer outro vídeo, falando ainda dessas atualizações, e sobre a questão de suporte da câmera. Se você estiver a fim de saber como é que funciona o suporte da Insta360, o ONR, ou qualquer produto da Insta360 no Brasil, se você tem suporte, se você tem assistência técnica, danificou o seu produto na garantia, o que você faz? É só escrever no comentário que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, para eu filtrar, para ver se vale a pena fazer esse tipo de conteúdo. Outro vídeo que eu quero fazer para vocês, se vocês também estiverem a fim, é só escrever nos comentários dizendo o que quer. Já que essa câmera não tem o idioma português na câmera, se vocês querem que eu faça uma videoaula, posso fazer um único vídeo com uma videoaula, mostrando e explanando tudinho, todas as informações, explicando todo o menu da câmera para vocês. Se você tiver interesse nesse conteúdo, é só deixar aí o comentário na descrição do vídeo também. Eu vou fazer um primeiro comentário, fazendo esse tipo de pergunta, como uma espécie de enquete. Aí vocês podem responder lá, além de poder fazer comentário normalmente, da maneira que vocês queiram, sobre a Insta, sobre o que vocês acharam deste vídeo. Então, o que eu tenho que dizer, é que depois dessa nova atualização, a minha câmera melhorou assim, da água para o vinho. Melhorou bastante. A resposta da Insta foi muito rápida, para dar solução para esses problemas. Foi legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.